Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Kriffer e no vídeo de hoje vamos aprender a operar o Flex Instrumento Multiparâmetros com a sonda X05. Com o Flex em mãos, temos aqui o Flex Instrumento Multiparâmetros e a sonda X05, assim como o cabo USB, carregador e o cabo plug and play. Para ligar o Flex, pressionamos o botão de ligar, que é o botão bem da esquerda do laranja, ligando ele mostra a versão do firmware e automaticamente já nos mostra as concentrações de CO, de monóxido de carbono em ppm, assim como a temperatura do ambiente. Sempre quando ligamos o equipamento é ideal aguardar um tempo de estabilização de aproximadamente dois minutos para aquecimento do sensor. Então ele tem aqui também a informação de aguarde, para que depois que ele estabilizar, ele já comece a registrar as leituras corretamente. Já tenho o meu equipamento estabilizado e para iniciar uma medição é bem simples. Eu pressiono a tecla CEL por três segundos, seleciono o ensaio com a tecla CEL e antes de iniciar eu vou em nomear, confirmo com a tecla CEL, alterno entre as linhas com a tecla para cima e para baixo e para mudar entre as colunas eu aperto o botão de desligar. Já nomeei, agora eu vou em ENTER, que é essa seta, e confirmo na tecla CEL. Antes de dar início à medição eu vou em intervalo para configurar a taxa de registros do relatório. Então vou deixar aqui zero minutos e vou deixar também três segundos. Caso eu altere, eu insiro um novo valor e confirmo com a tecla CEL. Para iniciar, seleciono iniciar e clico na tecla CEL. Notem que no meu canto superior esquerdo eu tenho o símbolo de um círculo indicando que o meu equipamento já está gravando. Então dessa forma eu já tenho registrados a cada três segundos o meu relatório com as concentrações de CO, de monóxido de carbono. Se eu apertar a tecla para cima ele mostra o TWA, mostra o STEL, valores mínimos, médios e máximos de STEL, também mostra a temperatura. E novamente para cima ele mostra o número de série do meu equipamento, o tempo de medição, informação de gravação, os registros a cada três segundos que ele já tem. Então ele já criou aqui 18 registros. E novamente aqui na tela inicial. Para finalizar uma medição eu pressiono seleção três segundos, vou novamente em ensaio, confirmo na tecla CEL e já tenho aqui agora parar. Confirmo com a tecla CEL. Agora que eu sei que você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.